Desembarcar em Cuba é como voltar no tempo. Carros clássicos americanos dos anos 50 cruzam as ruas, com suas cores vibrantes que se destacam contra a grandeza desbotada da arquitetura colonial. Cuba te recebe com um calor que é convidativo e emocionante. O povo é acolhedor, a música é contagiante e a história é palpável. A partir do momento em que você chega, sente o ritmo de Cuba pulsando em suas veias. É um lugar onde o tempo parece desacelerar, convidando você a saborear cada momento. Então relaxe o seu roteiro e prepare-se para ser arrebatado pela magia desta ilha cativante. Nenhuma viagem a Cuba está completa sem um passeio pelo Malecón. Essa muralha, à beira-mar, se estende por oito quilômetros ao longo da costa de Havana. Aqui, a vida se desenrola em uma tapeçaria vibrante de sons e cores. Pescadores lançam suas linhas nas águas azul turquesa. E amantes roubam beijos ao pôr do sol. Músicos preenchem o ar com ritmos contagiantes. O Malecón se transforma em uma festa ao ar livre. O legado literário de Havana é tão inebriante quanto seus coquetéis. Nenhuma visita está completa sem uma parada em La Bodeguita del Medio, um dos lugares favoritos de Ernest Hemingway. Entre e você será recebido pelo aroma de hortelã fresca e rum. Peça um mochito e imagine o próprio Hemingway sentado no mesmo lugar. Mas La Bodeguita del Medio é só o começo. Explore um bar na cobertura ou um café aconchegante e saboreie o café cubano. A história sussurra em cada esquina de Havana. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na Plaza de La Revolución, lar de monumentos icônicos e prédios governamentais. Fique à sombra do Memorial José Martí e reflita sobre o passado revolucionário de Cuba. Contemple as imagens enormes de Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Mas a história de Havana não se limita a museus e monumentos. Ela está viva na música que brota de todas as portas. Faça uma aula de salsa e deixe os sons do som cubano te transportarem para outra época. Outra! A culinária cubana é uma fusão deliciosa de sabores, refletindo a rica herança cultural da ilha. Da saborosa roupa vieja aos crocantes tostones, cada prato conta uma história. Procure um paladar familiar para uma experiência gastronómica autêntica. Saboreie os sabores ricos da roupa vieja, um prato de carne desfiada cozida lentamente e delicie-se com a crocância dos tostones. Não deixe de experimentar as frutas tropicais com mangas, mamões e goiabas. Nenhuma viagem a Cuba está completa sem provar o seu sorvete mundialmente famoso. É a guloseima perfeita para um dia quente em Havana. Enquanto Havana encanta com sua história e cultura, Varadero atrai com suas praias imaculadas. A apenas uma curta distância de carro da capital, esta península abriga quilômetros de areia branca e fina e águas azul turquesa cristalinas. Passe seus dias nadando, tomando sol e mergulhando no quente mar do Caribe. Relaxe com um coquetel refrescante em um bar na praia ou simplesmente relaxe e aproveite a beleza de tirar o fôlego do seu entorno. Varadero oferece um respiro bem-vindo da agitação da vida na cidade. É o lugar perfeito para recarregar as energias e se conectar com a natureza. Chegar a Cuba é mais fácil do que você imagina. Numerosas companhias aéreas oferecem voos diretos de cidades importantes nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Ao chegar, você encontrará uma variedade de opções de transporte, desde carros clássicos americanos até ônibus locais. Para uma experiência verdadeiramente imersiva, considere alugar uma bicicleta e explorar as ruas como um local. Não importa como você escolha explorar, abrace o ritmo de vida mais lento de Cuba. Então, relaxe, seja paciente e aproveite a jornada. Cuba é um país que ficará com você por muito tempo depois que você deixar suas praias. É um lugar onde história, cultura e beleza natural se chocam em uma tapeçaria vibrante de experiências. Abrace o calor do povo cubano, saboreie os sabores da culinária local e perca-se no ritmo da música. Reserve um tempo para realmente se conectar com esta ilha extraordinária e seu povo. Você não irá se arrepender. Cuba espera por você, pronta para compartilhar sua magia. Você não irá se arrepender. Pegue o classe dirigir de princípio